Bem amigos, mais uma vez aqui em Aparecida, mostrando pra vocês essa sexta-feira, dia 17 de novembro, nós mostrando aqui a casa mãe, pra aqueles que não conhecem, a gente manda vídeo, né? Sexta-feira tem feira livre, gente, tem feira livre em Aparecida, então tá um feriado prolongado, vai ter bastante visita, visitante aqui em Aparecida, então vai dar pra vocês conhecerem todos os locais aqui, ó, chegando, devotos, né? É, chegando devotos aqui em Aparecida, isso é bacana demais, né? Aqui é a Rua Anchieta, muita gente passeando, caminhando aqui pelas calçadas aqui na Rua Anchieta, descendo a Basílica, entrando pela feira livre, é, a feira livre aqui é na Rua João Alves, né? Isso aqui é a Rua João Alves, um dos pescadores, nessa região aqui, as ruas aqui é o nome dos três pescadores, João Alves, Pedro e Domingo Garcia, né? As ruas que cortam pela feira livre aqui. E, dizer pra vocês, é bom demais estar aqui, né? Mais uma vez, fazendo um vídeo, é, mostrando a Aparecida pra vocês, é bom demais. Então, amanhã já começa o sábado, já aumenta, né? O tanto de devotos, depois domingo e segunda-feira também, gente, porque a segunda-feira, é, também é feriado, é, no estado de São Paulo, não sei se é no Brasil inteiro, já, eles falam, já comemora a consciência negra, né, gente? Então é isso aí, e a gente está aqui com muita alegria, poder mostrar pra vocês aqui, é, nessa tardezinha, nessa tarde de segunda-feira. Olha pra você ver que a feira livre lá, no portão lá, entrada da feira livre lá, para o Santuário Nacional, tem bastante devotos, né? É, bastante gente andando aqui pra cidade, muito bacana demais. Isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E a gente pede pra vocês aí, aqueles que não é inscrito, ajuda a gente, se inscreveu no canal, toque o sininho daquele like, compartilhe nossos vídeos, não custa nada se inscrever no canal, mas de graça, o Baiano agradece, esse canal, é, a gente, sempre tá aqui divulgando vídeos, não é do Baiano, é seus, venha fazer parte, junto com o Baiano, aqui, dos vídeos parecidos, vocês que querem apaixonar por Nossa Senhora, é, apaixonar por Nossa Senhora, vem aqui, né, junto com a gente aqui, divulgar nossos vídeos, aqui o Carlão passando aqui, ó, o Carlão passando, o Carlão tá de óculos, o Carlão gosta de usar óculos. Então, gente, é isso aí, a gente tá aqui divulgando mais uma vez, mais um dia aqui, a cidade parecida, pedindo pra vocês ficarem com a gente aí, né, e lá o Santuário Nacional, a casinha da mãe parecida, vamos pedir a bênção mais querida, dando-nos a bênção, mãe querida, Nossa Senhora parecida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, galera, fui, fique com Deus amado, tchau, fui! Tchau, 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 tchau!